Tem alguém aí me assistindo? Oi, gente! Hoje eu fiz compra e eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Como serve todo mês, né? Vamos lá! Vamos lá, meninas! Não é muita coisa, tá? Como vocês sabem, eu tô tentando economizar o máximo que eu posso. Mas vamos começar. Peguei esse sazão aqui, ó, tempero de alho, que ele é muito bom. Eu vi a Mara. Mara, beijão! Mara Rosa. Vou deixar o canal dela aí pra vocês verem. Ela usa e ela sempre falou, eu comprei esse mês pra testar. Comprei só um, que eu não sei se eu vou gostar. Peguei farinha de mandioca. Gente, como esse bicho tá caro! Muito, muito caro. Vocês não tem noção, gente. Aí, peguei aqui dois feijão de 1kg dessa marca aqui, Azulão. Peguei só dois, porque mês passado eu peguei só um, lembra? Eu me arrependi e peguei dois mês. O que eu não comprei aqui, gente, é porque eu não estou precisando, tá bom? Aí, peguei aqui dois filtros de papel pimpinela, ou pimpinela ou melita, que eu gosto, tá? Esse mês eu peguei dois cafés extra fortes, Bom Dia. Minha mãe recomendou e tava mais barato, porque o que eu gosto... Não, tinha lá, mas tava muito caro. Tava acho que 12 reais, aí eu peguei dois, ó. Só. Tá? Peguei dois cafés de biscoito fandois. Só dois. Ó. Um caldo que não é de galinha, que lembra que da outra vez eu peguei errado. Peguei só um. Dois tangos de maracujá. Ó. Peguei, gente, 10 litros de leite, tá? Aqui tem 10 litros de leite, tem aqui. E aqui desse lado, deixa eu ver pra cá. A marca da... Aqui, tem uma lente aqui do lado. É a Lativida, tá vendo? A marca. Vou deixar o preço aí pra vocês verem. Lativida. Aqui eu peguei duas caixinhas de leite condensado. Camponesa. Ó, duas. E dois de creme de leite regina. Era o que tava mais em conta. Tá? Aqui eu não comprei sabão em pó. Nada do que tá aqui, gente. É porque eu tenho em casa. Tá? Não precisei comprar. Que quem viu meu vídeo do mês passado, sabe que eu fiz bastante... Comprei bastante coisa mês passado. Pra durar pra esse mês eu só completar, né? Aí peguei, ó. Que o meu sabão em barra tinha acabado. E olha, vem cinco. Isso aqui dura a beça aqui em casa. Durou muito. Peguei da IP, o neutro. Peguei essa pasta rosa aqui. Eu já usei uma vez. Mas aí, como aqui é caro, aí eu não compro todo mês não, tá? Aí esse mês eu peguei, porque é duro aqui em casa. Peguei só esse desinfetante aqui, caso perfume, o lilás. Que ele é bem cheiroso. Dois detergentes da Limpol, que eu gosto. E aqui tem cinco sabonetes de Rexona, que eu gostei aberta também. E lá nesse mercado que eu fui, hoje tinha o rosa e o amarelo. Aí eu trouxe. Tá? Cinco. Vou deixar o preço aí pra vocês. De carne, gente. Vamos lá. Eu vou deixar aqui pra vocês o preço do quilo da carne, tá? O valor total que deu aqui pra mim, eu vou falar agora, porque tá na carne. Mas o valor total, o quilo, né? Eu vou deixar aí pra vocês. Essa carne aqui, deixa eu ver. É alcatra, ó. Eu comprei três quilos. Não sei se tá dando pra vocês ver. Três quilos e mais um pouquinho. Deu cinquenta e nove. Ó, tá vendo o preço? Deu esse aqui, três quilos. É alcatra, esse aqui. Isso aqui tudo eu vou dividir em saco. Então, isso aqui vai durar pra mim, Leonardo, só uns dois, três meses, gente. Porque tem muita coisa aqui. Tava tudo na promoção. Aqui é peito de boi, né? Ó o valor. Barato, né? Tem três quilos aqui. Ó, três quilos e duzentos e vinte. Tá vendo? Deu esse valor. Carré. Um quilo só que eu comprei. Deu sete reais e quarenta e quatro centavos. E aqui é... Carne moída, ó. É assim, ralado. Deu doze reais e trinta e cinco centavos. Tudo isso eu corto, tudinho, limpo. Tiver que limpar e boto em saquinho. Vou pegando em saquinho, né? Aí aqui peguei queijo e prato. Ó o valor. E aqui... Presunto, ó o valor. Tá? Olha, gente, o total quanto deu. Ó. Tá vendo? Deu esse aqui. Esse foi o total. Tá? Bom, meninas. Aí eu tô mostrando pra vocês. Deu oito saquinhos de alcatra. Cinco de peito. Três saquinhos de carne moída. E quatro saquinhos de carré. Tá? Eu resolvi mostrar pra vocês. Pra vocês verem como eu divido os saquinhos. Na guardada com geladeira. Gente, como vocês viram, eu não comprei muita coisa. Eu comprei bastante mistura. Bastante carne, porque eu tava na promoção lá nesse mercado. E eu comprei bastante. Mas de resto, gente, eu não comprei porque eu só acrescentei com o que eu tinha aqui. Tá bom? Então, isso só agora. Cenoura, as coisas que a gente não come muito legumes aqui em casa. Então, só o que a gente come é batata, cenoura. Às vezes eu como beterraba. Aí, assim, eu vou comprando quando não dá vontade da gente comer. Tá? Eu não comprei batata. Eu não comprei alho. O alho lá tava 12 reais. Tava baratinho o quilo. Mas eu tinha alho feio. Aí, eu não comprei, não. E aí, tá... Sabe alho estragado? O alho feio? Então, eu não comprei. Então, foi essas minhas comprinhas desse mês. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Até o próximo vídeo, gente!